Vamos falar de economia porque o dia foi bom para a Bolsa Brasileira. Quem explica os números para a gente é Ricardo Penha. Muito boa noite. Dia de bom humor no mercado brasileiro. Reparem que ultimamente o nome do jogo tem sido volatilidade. Aqui ele sobe e desce. A nossa Bolsa se descorrelacionou do mundo e subiu mais de 2%. O dólar ajudou a trazer alívio também e caiu 1,5% a R$ 5,35. O motivo é que Lula percebeu que a nova equipe de ministros estava desorganizada, sem gestão, sem um processo. Cada um falava o que queria. E agora Lula determina que toda comunicação que aborda temas delicados, como contra-reformas, por exemplo, tem que passar por ele. E de fato, nos últimos dias, foi uma bagunça enorme, que acabou trazendo um medo muito grande e desnecessário para todo o mercado. Acreditamos que a performance de curto prazo da nossa Bolsa hoje dependa muito mais de uma agenda Brasil, minimamente pragmática, do que uma agenda macro global. Se essa moderação aparecer, a gente pode ter uma forte corrida nos ativos de risco. Já nos Estados Unidos, tivemos sinalizações importantes vindas do Banco Central americano, que reforçou novamente que não subirá a meta de inflação e que os juros seguirão alto por mais tempo. Para ações, isso não é uma boa notícia. Mas, para quem investe em renda fixa nos Estados Unidos, é possível achar remunerações que chegam a pagar, por exemplo, 10% ao ano em dólar, em moeda forte. Excelente para quem quer diversificar seus investimentos e proteger seu capital dos riscos políticos aqui do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti